Olha só o que Deus fala pra você nesse dia, se prepare, porque eu vou te arrancar deste lugar de esquecimento. Você fala, eu estou aqui esquecido, eu estou aqui nessa empresa dando o meu melhor, eu estou aqui investindo, eu estou aqui fazendo tudo que eu posso, mas parece que eu estou esquecido, parece que os homens esqueceram de mim, parece que amigos esqueceram de mim, parece que as pessoas esqueceram de mim, parece que eu estou aqui invisível. Deus fala, não, estou vendo você, eu cumpro as minhas promessas, eu cumpro o que eu falo e eu não esqueci de você, estou hoje agindo na tua vida, você não foi feito pra ficar no mundo esquecido, você não foi feito pra ficar nessa empresa esquecido, você não foi feito pra ficar nessa cidade esquecido, você não foi feito pra ficar abandonado, você foi feito para vencer, você foi feito para ter vitória, e hoje eu falo com você, filho, estou tirando você do lugar de esquecimento, isso é espiritual, queridos. Quando Deus fala, vou tirar esse lugar de esquecimento, não significa que ele vai nos arrancar da nossa casa, da nossa família, significa que é espiritual, ele fala, vou agir espiritualmente, o sobrenatural, vai acontecer dentro dessa empresa, onde você era esquecido, vai ser lembrado, aí dentro dessa família, onde você é esquecido, estou agindo espiritualmente, sobrenatural, você vai ser lembrado, aí nesse casamento, aí nessa família, aí nessa cidade, aí nesse ministério, é espiritualmente que eu estou falando, filho, eu vou agir na tua vida, no sobrenatural, e você vai ver que você não está esquecido dentro desse lugar, não pelo céu, não por Deus, você não está esquecido dentro do lugar, imagina a tua vida, tudo que eu falei, vou cumprir, o lugar de honra já está preparado para você, eu sinto tanto a presença de Deus, eu sinto Deus falando com alguém muito forte, eu sinto Deus levantando alguém do chão, alguém que está esquecido, alguém que está invisível, alguém que está dentro dessa empresa tão abandonado, alguém que está dentro dessa família tão abandonado, alguém que está nessa cidade tão perdido, você fala, estou aqui perdido, Cida, eu não sei nem mais para onde ir, eu bato na porta, eles falam que não tem vaga, Cida, eu estou aqui já passando, Cida, Cida, eu não sei o que fazer, Deus fala, não filho, eu vou mudar tua história, não filho, eu sou justo, os homens são injustos, mas eu sou justo, filho, eu vou mudar tua história, a Bíblia fala que José estava preso injustamente, e lá dentro dessa prisão tinha dois homens, dois homens importantes, o copeiro e o padeiro de faraó, e José interpretou o sonho deles, José interpretou o sonho que um ia morrer e o outro ia sair dali, e José falou para aquele que ia sair dali, o copeiro, quando você chegar lá, fala de mim para faraó, lembre-se de mim, fala que eu estou aqui, fala que eu sou inocente, e ele foi, e ele não lembrou, e passou tempo, e ele não lembrou, e José estava lá, eu creio que José estava lá falando com Deus, José estava lá se esforçando, dentro daquela prisão, ele estava lá ainda lembrando que Deus ia lembrar dele, e a Bíblia fala que Deus lembrou, que um dia faraó teve um sonho, e faraó não encontrou ninguém para interpretar o sonho, e faraó já estava desesperado, de repente o copeiro falou, eu lembro de alguém, de alguém que está lá dentro da prisão, de alguém que está lá esquecido, Ah, eu lembro de alguém, e vai acontecer com você isso, lá dentro daquela empresa, que falaram que não tem vaga, alguém vai falar, eu lembro de alguém, que veio várias vezes aqui bater na porta, aí nessa família, eles vão dizer, eu lembro de alguém que lutou por essa família, lutou por essa casa, lutou por esse casamento, eu lembro de alguém que está nessa cidade, precisando de ajuda, eu lembro de alguém que está nesse ministério, se esforçando, e vão mandar te chamar, e vão falar, então chama ele, é dele que nós precisamos, então chama ele, essa vaga é para ele, este lugar é importante para ele, e a Bíblia fala que mandaram chamar José, quero ler para você, Gênesis 41, no 14, então enviou o faraó, e chamou a José, e fizeram sair logo da cova, barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a faraó, mudou a história de José, sinta a presença de Deus, mandaram ele se vestir, mandaram ele se barbear, e mandaram ele ir para o palácio, dali a história dele mudou, dali tudo mudou, quando Deus mandar te chamar, tudo vai mudar, quando Deus lembrar, fazer alguém lembrar de você, tudo vai mudar, como o dobro de José, porque José está dali, não voltou mais para aquela prisão, não voltou mais para aquele esquecimento, José agora era governador do Egito, acabou, humilhação, profitei sobre a tua vida hoje, faz isso em tuas mãos, você está chegando no final, desse lugar de esquecimento, da humilhação, Deus vai te arrancar daí, Ele vai colocar vestes, Ele vai falar para você, tem vaga lá filho, você não é mais desempregado, tem vaga para você, filho, dessa família, você vai ser honrado, nessa cidade, você vai ser honrado, nessa igreja, você vai ser honrado, nesse casamento, você vai ser honrado, nunca mais voltar para aquele lugar desprezo, abençoa meu pai, cada um no nome de Jesus, amém, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se você não é inscrito, se inscreva no canal, e aperte as notificações.